Quem quer começar? Vai, Léo, vamos começar ganhando já. Aquilo é laçador, cara. Não é possível que nessas horas ele não vai... Não é possível. Vai, você começa, vai. Ah, Léo! Deixa eu responder. Qual você vai fazer? Qualquer uma. Cadê? Vamos fazer essa aqui, ó. É... Qual? Essa aqui? Você prefere laçar ou ser laçado, paizão? Eu prefiro laçar. É de rope, né? Você é daqueles que vai pra cima mesmo, hein? Exatamente. Na pegada. Vamos ver, hein? Fechou. Agora, eu não sou muito bom nisso aqui, não, gente. Mas, bora lá. Olha o tamanho do boi bandido aqui na minha frente. Errou, errou. Errou, errou. Pergunta, pergunta. Deixa eu ir agora. Deixa eu só colocar meu chifre pra não ficar um animal indefeso aqui. Calma lá. Me dá meu negócio de laçar o boi. Ô, Luan! Oi. É pra mim? Caramba, olha aí. Peraí que eu fui laçar eu aqui. Lacei, ó, tá vendo? Eu lacei pela bunda. Tá valendo. Vai. Lá ele? Sai fora. Lá ele. Oi. Se o chifre for pequeno, dá pra fingir que você não viu? O que... Eu fiquei até sem cor porque eu já tomei, cara. Já tomou chifre? Já, cara. Eu já perguntei sabendo a resposta dele, mas a galera do Brasil tem que saber também, né? Assim, mas se for pequenininha, de boa, passa, né? Na verdade, só é corno quem vai atrás de saber, né? Exatamente. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se for pequenininha, quando você não vai atrás de saber e seus amigos vai lá e conta. Sua mãe vai lá e conta. Sua mãe vai lá e conta. Nossa, isso aí, filho. Minha mãe tá aí. Minha mãe me contou esse jeito. Sua mãe que te contou que você foi corno? Que massa, hein? É complicado, hein? Que pegada boa. Minha mãe mandou logo a foto. Não. Foi. Não pode fazer isso aí com ele, não. Bora pra próxima. Agora você de novo, Léo. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que acertar, né? Eu tô com medo de fazer vocês fazerem uma pergunta pro Rafa, cara. Eu tô com medo. Você tá com medo? Eu tô com medo. Acerta então. Eu vou ter que acertar. Ufa, acertou. Ufa, meu Deus do céu. Passou. Agora... Ah, passou. Ninguém vai fazer essa pergunta. Vai. Tentar mais uma. Mano, eu só faço merda. Eu sou muito ruim. Além de não acertar, eu derrubo o negócio dele toda vez. Felipe, lá nos esportes você não ia ser um laçador do SM, não. Jamais. Pode fazer a pergunta. Agora eu vou responder. Vai, deixa comigo. Na hora H, prefere tirar o chapéu ou a bota? Hã? Na hora H, na hora do pega, você prefere tirar o chapéu ou a bota? A bota. Bota, bota, bota nela. É, bota o chapéu na cabeça, bota, bota. E você vai com o chapéu? Já fui. Já? Já pediram pra você ir com o chapéu? Existe esse fetiche? Tem, cara. É que junta todas as minhas músicas, né? Pião velho, né? Pião velho só de chapéu. O fetiche dela é pião de chapéu. É... É... Ela não me ouve e fala assim, vai Luan. É, pegou na Dodd-Ram. Tem umas que pede assim? Já. Você pede pra falar Dodd-Ram? Dodd-Ram. Eu não posso errar. Lá na hora H, assim, fala Dodd-Ram. Não, cara, não é possível. Não broxou, não? Fala a verdade. Meu Deus do céu. Cara, tem um amigo que eu não quero falar o nome dele. É, não quero falar que o nome dele é Suail. Ele tem a orelha de abana assim, sabe? Um pouquinho. Orelha de abóbora. Aí ele usa boné pra tampar aquele. Coloca o boné assim pra tampar. Aí ele não tira também o boné não. Só faz de boné pra nenhuma das meninas ver. Que a orelha de abana. É a hora boa da mulher agarrar aqui, né? Bora pra próxima. Agora quem é? Eu não posso errar, cara. Não, Paesão. Erra não, Paesão. Sou eu? Sou eu ou você, Léo? Eu. Vai. Eu tô com medo. Se errar, vai. Ah, mas não tem graça. Mano, ele é bom, ele é bom. É aquele laçador. Ele laça de verdade. Não tem como. Olha, ficou até o chapéu preto. É que ele laça de verdade, né? É. Tentar mais uma. Esqueço. Eu tenho que acertar pelo menos uma. Vai. É isso, Brasil. Ganhamos. Vocês já viram. Isso aí. Tá bom? Vocês ganharam aí. Vocês ganharam aí. Quem conseguiu lançar mais? Vai a pergunta, né? Aqui, ó. Ah, tem que fazer a pergunta, né? Vocês tem que fazer a pergunta pra mim. É verdade. Eu perdi. Vamos lá. Ô, Felipe. Hã? Qual foi o lugar mais estranho que você já foi laçado? Eu já fui la... Mais estranho que eu já fui laçado? É entre as entrelinhas aqui, né? Sabe? Foi laçado. É... É bem que essa pergunta foi pra você, Felipe. Na piscina. Brincadeira! Quem disse isso? Vamos pra próxima! Quem ganhou foi o Léo Rafael, galera! Eeeeeeeeee!